Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o MSI 2018 que começa nesse dia 3 de maio. Então bora que bora que eu vou explicar todas as fases, todos os times que vão participar, passar o horário da transmissão, os links da transmissão e tudo, tudo, tudo mesmo que você precisa saber para esse torneio de meio de temporada onde só os campeões participam. Então para a gente começar eu quero explicar o que é o MSI, o Mid-Season Invitation. É um torneio de meio de temporada onde todos os campeões de todas as regiões que tem aí suas ligas de League of Legends são convidados a participar. Então todos os campeões da primeira etapa de suas ligas são convidados. Campeão do Sebelal foi a Kabum, ela foi convidada a participar. Campeão da Turquia foi a Supermassive, eles foram convidados a participar. Campeão da LCSNA foi a Liquid, eles foram convidados. E assim vai, beleza? Só campeões. Diferente do Mundial, que algumas regiões levam três times, outras duas e etc, o Mid-Season Invitation conta com só os campeões. O MSI esse ano vai acontecer na Europa, com as duas primeiras fases acontecendo em Berlim, na Alemanha, e a fase final acontecendo em Paris, na França. Vamos explicar então essas três fases do MSI. A primeira fase é a fase de entrada, a segunda a fase de grupo e a terceira a fase eliminatória, que é o mata-mata, os playoffs, como todo mundo conhece. Dentro da fase de entrada existem mais duas fases, uma fase de grupo e uma fase de eliminação, dentro da fase de entrada. Na fase de grupos são oito times, oito regiões participando e na fase de eliminação, ali dentro da fase de entrada, que seria mais uma fase de acesso, ela tem somente dois times lá, esperando outros times. Eu vou explicar pra vocês. Então na fase de entrada, esses oito times de oito regiões emergentes foram divididos em dois grupos, ficando assim. O grupo A ficou com Ascension Gaming, que vem da GPL, a Gambit Sports, que vem da região do Comunidade dos Estados Independentes, ali do CIS, a KLG, que vem da América Latina Sul e a Rainbow 7, que vem da América Latina Norte. Esses são os quatro times do grupo A. No grupo B ficou Direwolves, que vem da Oceania, Kabum, que vem do Brasil, Pentagram, que é o time representante do Japão e a Supermassive, que é o time representante da Turquia. Essa fase de grupos, dentro da fase de entrada, vai acontecer do dia 3 a 6 de maio. Vai começar já. Dia 3 e 4 de maio, a transmissão começa às oito da manhã, tanto na Twitch quanto no YouTube, ao vivo, tudo em português pra vocês. Os links estarão na descrição. Dia 5 e 6 de maio, os jogos começam às seis da manhã. Beleza? Dia 3, vão ser os jogos de ida do grupo A. Dia 4, os jogos de ida do grupo B. Dia 5, os jogos de volta do grupo A. E dia 6, os jogos de volta do grupo B. Portanto, se você é brasileiro e quer acompanhar bastante a Kabum, a Kabum joga no dia 4 e no dia 6. Três jogos no dia 4 e três jogos no dia 6 também. O primeiro de cada grupo vai se classificar. É isso mesmo? Não tem chance? É o primeiro de cada grupo? Não tem essa? Fica em segundo? Tem uma repescagem? Não tem? Não, não tem uma repescagem. Você tem que ficar em primeiro de cada grupo. O primeiro do grupo A, o primeiro do grupo B, eles classificam para uma fase de acesso dentro da fase de grupos. Nessa fase de acesso, eles serão sorteados pra enfrentar duas regiões. A VCS, que era a região ali da Gigabyte Marines, que acabou não vindo, quem veio foi a Evos. E do outro lado, a LMS, que foi a Flash Wolves. Então, esses dois times vão ser sorteados, um time vai pegar a Flash Wolves, o outro vai pegar a Evos. Certo? Vencendo esse confronto, você se classifica pra fase de grupos do MSI. Então, dois times serão classificados pra fase de grupos do MSI, saindo dessas séries melhor de 5. Essas séries aconteceram no dia 8 e 9 de maio, beleza? Lembrando também que essas séries começam às 8 da manhã com a transmissão. Uma MD5 no dia 8, outra MD5 no dia 9, pra definir quem vai participar da fase de grupos. A fase de grupos é a segunda fase do MSI. E aí, contém apenas 6 equipes de 6 regiões. 2 são as equipes que vêm da fase de entrada, dessa série melhor de 5. As outras 4 são as equipes das principais regiões do League of Legends do mundo. Representando a América do Norte, vem a Team Liquid. Representando a Europa, vem a Fenerik. Representando a China, vem o time da RNG. O Uzi está de novo, aí mais uma vez. E representando a Coreia, vem o time da Kingzone. O Pinnati está de novo, aí no nosso MSI. Esses 4 times se unem aos 2 times que vêm da fase de entrada. Formamos 6 times e começamos a fase de grupo no dia 11 de maio. A fase de grupos vai durar do dia 11, 12, 13, 14 e 15 de maio. Então, muitos dias seguidos de League of Legends pra você. Começando todos esses dias às 6 da manhã com a transmissão em português pra vocês também. Beleza? O formato dentro da fase de grupos são todos contra todos. No formato de ida e volta. Então, os times jogarão melhor de um, duas vezes contra cada time. Então, são 5 times que você vai enfrentar. Você vai jogar 10 partidas ali pra definir se você passa ou não. Os 4 melhores acabam se classificando pra fase eliminatória, que seriam os playoffs. Aí, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, nós temos as semifinais definidas. Semifinais que acontecem no dia 18 e 19 de maio, com a transmissão começando às 7 da manhã. Os vencedores da semifinal fazem a grande final no domingo, dia 20 de maio, numa série melhor de 5, começando às 7 da manhã também toda a transmissão pra vocês. Lembrando também que esse top 4, essas 4 equipes que vão até as semifinais, elas garantem em si de 1, ou cabeça de chave, em um grupo na fase de grupos do Mundial 2018. Lembrando que o Mundial também é dividido em fase de entrada, fase de grupos e fase eliminatória. Porém, essas 4 regiões que chegam nas semifinais garantem uma vaga direta na fase de grupos como si de 1, como cabeça de chave. Então é muito importante tentar ficar nesse top 4 dentro do MSI 2018. Galera, esse foi um pequeno resumo sobre o MSI 2018. São 14 equipes de 14 regiões diferentes que vão participar esse ano do MSI. Tá muito difícil, é complicado classificar da fase de entrada pra fase de grupo. São pouquíssimas chances e você tem que ser o primeiro e depois tem que ganhar uma série melhor de 5 contra uma região já experiente também. Desejo toda a sorte do mundo pros meninos da Kabum. Estaremos acompanhando, estaremos fazendo a transmissão de todos os jogos, independente do horário, todos os jogos, desempate se tiver. Você vai acompanhar com a gente, com toda a equipe de transmissão do CBLOL. O Melão está na Alemanha pra fazer entrevistas ao vivo, pré e pós-jogo aí com os jogadores. Então vai ser muito, muito legal, vai ter bastante conteúdo na transmissão brasileira pra vocês, beleza? Tanto na Twitch quanto no YouTube, você vai poder acompanhar, como eu falei, os links estão aqui embaixo. Se vocês têm mais alguma dúvida sobre o MSI, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder pra vocês. E claro, todo mundo em uma só hashtag, GoKabum, bora torcer pela Kabum nesse MSI 2018. Espero que eu tenha sanado todas as suas dúvidas. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo sobre o MSI 2018, que começa nessa quinta, dia 3 de maio, às 8 da manhã. Obrigado de novo, valeu e até a próxima, galera. Fui!